Música Nos anos 80 eu namorava o Miranda, que era do Taranatiri, seu gordo Miranda. E aí eu comecei a conviver com músicos o tempo inteiro, né? Ele tinha o Taranatiri, eu sempre ia nos ensaios ali na casa dele. E aí eu comecei a perceber bastante que a bateria era um instrumento que me chamava muita atenção. Então daí eu virei baterista, na verdade. Então é essa a história. Fazendo, chegando e fazendo. Sim. Tinha tido alguma aula de música? Eu tive professores antes, meu primeiro professor foi o Ivo. Então junto com essas aulas de bateria também eu já comecei a tocar muito cedo. Eu não sabia tocar nada, era tum-pá, tum-pá e eu já estava em 3, 4 bandas. Então foi ali, eu comecei exatamente em 84 a tocar com banda. A minha primeira banda foi o Fluxo, que tinha o Educar, né? Que agora eu vou aparecer do The Power. Eu comecei na verdade assim já fazendo o show, né? Eu já fui para o palco direto, num tirão assim. Me botaram para... E foi engraçado. Estava acontecendo já a revolução do rock nos anos 80? Sim, é, estava começando, né? Foi bem legal, eu peguei bem essa época assim. Mas nunca tive problema nenhum, né? Tem aquelas frases clássicas assim, ai, toca melhor que um homem, né? Uma coisa meio idiota assim, mas enfim. Isso não me magoava em momento nenhum, assim. Na verdade, eu sempre fui super respeitada, assim. Tem algum plano de seguir aí com o The Fala, alguma outra banda, assim? O que que vem por aí? Sim, o The Fala é a lenda, né? Mas enfim, já estamos com o CD gravado, tá? A gente gravou dois anos atrás, mas aí acabamos, né? Por algumas coisas, tipo até esperando o Edu passar na Fazenda. A gente vai lançar ele agora em março, fim de março e começo de abril. E isso inclui, então, também shows? Com certeza. Vai sair o clipe fim de março, depois vamos lançar o disco na internet. Vamos falar das batucas, então. Que projeto é esse? Foi um projeto que eu criei em 2015, em março de 2015. Porque, na verdade, eu sempre tive muitas gurias, bateristas, mulheres, inclusive, advogadas, professoras, né? De universidade. E o que eu notava, assim, é que elas não saíam aqui da sala de aula, né? Então, eu resolvi criar as batucas justamente pra elas colocarem a cara na rua, terem um ambiente, assim, de ensino e aprendizado. E, na verdade, foi uma coisa assim. Eu construí pra ser, pras minhas alunas, mas a coisa começou a crescer tanto, né? Então, virou uma orquestra de bateria e percussão. Então, a turma começou, a primeira turma começou em março de 2015, com 10 meninas no primeiro dia. No segundo dia já tinham 15, no terceiro encontro já tinham 19. Daí eu abri uma outra turma em maio, abri uma outra turma em outubro, abri uma turma agora em janeiro, então são 60 mulheres. E aí E aí E aí E aí O que é isso?